Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que tá entrando por aqui. Obrigada, Steph, por topar mais essa empreitada aqui, nossa última nessa série de lives. Animada pra nossa última live. Eu também. Vamos entrar no Instagram? Pra dar oi pro pessoal de lá. Nossa, fiz stories aqui e não tava indo. Vamos ver. Vamos entrar direto na live, então. Pessoal aqui do Instagram, do YouTube, se vocês puderem ajudar a gente dando um ok aqui, se o áudio tá certo, se o som tá certo, tá? Por favor, se derem esse ok aqui pra gente. E pra quem tá entrando aqui no YouTube, tá assistindo depois da live, porque esse vídeo vai ficar aqui sendo transmitido. Ah, obrigada, Vera. Deu ok aqui. Que bom que tá funcionando. Oi. Deixa aquele like. Ai, ó, meu marido tá aí. Vamos entrar ao vivo. Aê, entrando aqui no Instagram. Oi, Laura. Oi, Laura. Boa noite. Que legal. Oi, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos. Entra lá, Stephanie. Vou colocar o tema aqui. Então, vocês lembram aqui do YouTube, que nesse tempo que a gente entra no Instagram, que vocês aproveitem pra deixar o like e mandar pros grupos, tá, gente? Os familiares. Dá aquela ajuda na divulgação. Olá, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos. Tô colocando. Você pediu pra entrar aqui, Stephanie? Aí. Aqui, vi que você pediu. Aceitar. E agora falta só entrar aqui e fixar o comentário. Isso, deu certo. Tá entrando. Que legal. Então, agora estamos ao vivo nas duas plataformas aqui. Caso vocês percebam, o pessoal do Instagram e do YouTube já deram um ok aqui. Mas, o pessoal do Instagram, se perceberem problema no som, no áudio, vão avisando pra gente, pra gente tentando resolver, tá? E não se esqueçam, não se esqueçam, por favor, de mandar, nesse tempinho aqui, enquanto as pessoas entram, pra alguns amigos aqui do Instagram, tá, pessoal? E também de mandarem pra grupos de WhatsApp também. Dá um tempinho que a gente já vai começar a nossa fala, mas pra não perderem esse assunto tão importante hoje aqui. Vamos lá, Stephanie? Vamos lá. Vamos. Nossa última live das três, né, Gabi? Vamos lá. Eu também, já vamos marcar a próxima. Sim, se vocês que estão assistindo tiverem ideias de temas que vocês gostaram, assim, relacionado com o que a gente vem falando, umas coisas diferentes também da psicologia, podem mandar, tá, gente? Eu vou ir pra ideia pra umas próximas. Aqui o pessoal entrando. Legal. A live, Elis, vai ser sobre quatro passos pra superar um término, tá? Nós estamos, e só já introduzindo, né, a nossa fala. Nós estamos fazendo, já essa nossa terceira e última encontro, uma série sobre dependência emocional. Então, nessa série, no primeiro encontro, a gente conversou sobre esse livro aqui, Amar ou Depender, aqui o pessoal do YouTube. Pro pessoal do YouTube, eu vou colocar os links dos vídeos aqui, tá? Então, se você não assistiu, tá chegando aqui agora, também que convite de assistir. Nessa live, a gente falou sobre o que é dependência emocional e o que deixa a gente mais vulnerável pra desenvolver dependência na nossa vida. Fala aí sobre a segunda live, Stephanie. Na segunda live, a gente falou um pouquinho sobre os cinco principais sinais de uma dependência emocional, até pra reconhecer se a gente está em uma relação dependente, né? E também falamos sobre três formas de fortalecer a nossa independência emocional. No caso, pra sair de um relacionamento dependente. Tá bem bacana. Sim, e também vai estar aqui no YouTube na descrição, tá? E se vocês no Instagram estão chegando agora e não assistiram, essas lives estão lá no canal do YouTube Saudavelmente, Psiquiatria e Psicologia. E entendendo que a gente falou sobre o que deixa a gente vulnerável, explicamos os passos pra conseguir superar uma dependência, entendendo que talvez você possa ter identificado isso nesses nossos encontros, a única forma da gente sair de uma dependência emocional num relacionamento amoroso é saindo dele. Só que esse é o maior desafio, né, Stephanie, quando a gente fala sobre dependência. Até muitas pessoas ficam anos num relacionamento, mesmo sofrendo e percebendo essa dependência, por conta desse enorme bicho-papão que é o externo, né? E não é só um bicho-papão mesmo, ele realmente gera sofrimento, mas existem formas da gente conseguir passar de uma forma mais saudável, conseguir superar e conseguir trocar a vida. Isso mesmo. E aí, quando a gente vai falar de término, a gente tá falando também de vários sentimentos, né? Pode estar atrelado a uma frustração, a medo, a raiva, a tristeza. E, infelizmente, é um dos maiores motivos aí pra desenvolvimento de depressão, de transtornos ansiosos, né? Por conta de pensamentos até bem obsessivos em relação ao término e também por mexer em crenças que a gente tem a respeito de nós, dos outros, do mundo. Crenças nada mais são do que ideias que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, sobre os outros, sobre a gente. Isso pra quem não ouviu um pouquinho, gente, só explicando aqui, amiga. Vai ter muito uma tradução ali da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu e a Stephanie estudamos, trabalhamos, né? Então, ah, perguntou aqui como saber que estamos dependentes. Essa resposta a gente trouxe nas outras duas lives, Daisy. Então, assiste lá elas, daí a gente trouxe os sinais, trouxemos, assim, o que é coisas até da nossa história de vida que deixa a gente vulnerável. Por que que algumas pessoas desenvolvem essa bendita dependência e outras não, né? Mas o término como a Stephanie estava trazendo, ele é muito difícil, porque, assim, principalmente se a pessoa estava num relacionamento com dependência emocional e um relacionamento tóxico, né? Que além de ter todo esse aspecto da dependência, também tem todo um aspecto violento, assim, né? Psicologicamente falando. E o término, ele acaba sendo uma das coisas que mais trazem pessoas também pra buscar uma ajuda pelo desenvolvimento de um quadro ansioso bem agudo e também pelo desenvolvimento de, talvez, até de quadros depressivos. Porque ele tem uma relação muito forte, gente, que a gente equipara na psicologia com o luto. com o luto afetivo, né? Então, a gente vai oscilar ali pelas fases do luto, que se você não... Vocês conhecem quais são as fases, se você quiser explicar só pelos nomes, e assim, pra as pessoas entenderem um pouquinho a relação. Ou eu falo? Eu falo aqui, então. Tem a negação. Exato. A fase de negação, que a pessoa fica negando, né? Aquela... A partida da outra pessoa, que no caso aqui a gente tá falando de término de relacionamento, mas vai casar muito com o luto de perder pessoas próximas, né, Gabi? Como você comentou ali no início. Exato. Também, além da negação, e a segunda parte, a gente entende na psicologia, alguns autores com cinco fases, né? A negação, a raiva, a culpa, a tristeza, e a superação, né? E também, pro término de relacionamento, é esse caminho, só que daí a gente entende como um luto afetivo, não como um luto pela perda, porque não perdeu a pessoa, mas tem toda uma relação afetiva dessa perda também que tá por trás disso. E que acaba deixando a pessoa mais vulnerável a desenvolver ansiedade, depressão, por conta da preocupação constante que ela vai ficar, falando da ansiedade, que tem uma relação muito forte com a preocupação, né? com o futuro, preocupação se vai encontrar alguém, preocupação se vai estar sozinha ou não. Também até porque, na relação, a gente constrói uma história com a pessoa, a gente constrói sonhos com a pessoa, a gente tem também, no nosso parceiro ou parceira também, uma forma de segurança também, né? É financeira, afetiva, emocional também. Então, perder isso, dá muito medo se a gente vai encontrar novamente isso em outra pessoa. E aí, trazendo uma explicação mais comportamental do porquê até que um término deixa a gente mais vulnerável a desenvolver uma depressão. Porque a gente entende, na psicologia comportamental, que um relacionamento, não só amoroso, mas qualquer relacionamento, mas falando do amoroso, ele tem um aspecto muito importante de trazer reforçadores pra gente. Reforçadores são coisas boas na nossa vida, né? E aí, um término de relacionamento, ele deixa a pessoa muito privada, muito sem aquilo, né? Que seriam reforçadores sociais, né? Que seria essa questão do contato social com amigos, também reforçadores afetivos, né? Emocionais, que no caso da dependência, que é o que a gente vem focando mais aqui, às vezes a pessoa, ela tem só com aquela pessoa, ela não vai ter tanto com amigos, porque a vida gira muito em torno do companheiro, da companheira dela também. Então, o término de um relacionamento deixa a pessoa, assim, extremamente vulnerável pra lidar com essa ansiedade e com a possibilidade de desenvolver, também, uma depressão. Aumenta o isolamento social, também, né? Que é o que você tava trazendo ali no início, porque quando a gente tá falando, como a gente tá falando de relações dependentes, a gente tá dizendo, então, que uma pessoa fica muito atrelada à outra. Então, vai sair com os amigos? Tem que sair com o namorado, marido, enfim, com o parceiro. Vai fazer alguma coisa? Tem que ir com a pessoa, né? E aí, quando termina, a pessoa se vê perdida, né? E aí, acaba se isolando, talvez, não saindo, não frequentando lugares, porque se vê sozinha. Exato. E também, até num questionamento sobre quem a pessoa é, né? Sonhos, o que quer, porque, às vezes, tá tudo muito relacionado com a construção, com o que queria, por exemplo. A gente escuta muito de pacientes quando vem buscar uma ajuda pelo término, de pensar assim, de falar assim, né? Ah, eu achava que com 30 anos eu estaria casada com filhos, e aí teve um término ali próximo disso, é como se fosse, tipo, um checkmate. Nunca vou viver isso, não vou ter mais esse sonho. Então, entra até na perda, no luto disso, sabe? Desses sonhos, dessa realidade que queria, que construiu, às vezes, a vida inteira, né? E aí, um término pode romper com isso. Até também, por exemplo, pessoas que têm uma idade, talvez, sei lá, uns 40, 30, né? 30 também, né? Que fica ainda mais, assim, preocupado se vai ter a possibilidade de fazer novas avisadas, se vai ter a possibilidade de conhecer alguém, né? Porque sente que, às vezes, está ali um checkmate da vida, quase, assim, né? Como se está ali, aquilo, e não vai poder experimentar coisas boas ou encontrar alguém de novo por conta de algumas regras, né? Que a gente chama na psicologia também. A Larissa perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, tá? Vai ficar salva no canal, saudavelmente. Depois a gente compartilha o link. Depois a gente compartilha o link com vocês, gente. Isso, eu coloquei... Eu acho que eu coloquei nos stories o link do YouTube, gente, mas eu vou colocar aqui e divulgar, tá? Então, assim, vendo, assim, essa introdução aqui, você quer acrescentar mais alguma coisa? Stephanie, sobre isso que a gente está falando? Sobre a questão das crenças que a gente estava comentando, até as regras que você comentou agora no finalzinho, vou dar um exemplo, né? Pessoas que têm uma crença, por exemplo, de que ela não é boa o suficiente para ser amada e passa pelo esse término de relacionamento, acaba reforçando a ideia de que ela não é boa o suficiente mesmo para ser amada, entende? Então, quando a gente fala que os términos, eles acabam mexendo com as nossas crenças internas, é basicamente isso. Exatamente. É dizer, assim, a pessoa vivenciar esse luto afetivo e junto com isso entrar em cutucar feridas que às vezes a pessoa tem ao longo da vida e regras que as relações familiares ou até outras relações amorosas também disseram para ela, por exemplo, que ela não merece ser amada, que ela não é capaz de encontrar ninguém, que a culpa sempre, assim, dessa falta de amor é dela, entendeu? Então, viver esse outro, essa outra situação traumática traz aquilo tudo à tona e reforça muito essas crenças de desamor. Essas crenças de desamor, o autor, ele vai trazer aqui, que é o foco da nossa live de hoje, é trazer alguns pontos aqui sobre a perspectiva que o Walter Riso traz e que é bem legal que ele explica também isso, né? E aí que entra a importância da terapia nesse processo também do entender que às vezes está cutucando feridas que não são só de agora, sabe? E que daí eles precisam olhar para essas feridas lá de trás com mais carinho, com mais atenção para o agora também. Mas vamos entrar então nos quatro passos e peguem papel e caneta aí, pessoal. E já anota. Vamos começar. Fazer um comentário sobre esses quatro passos de uma perspectiva pessoal que eu tive lendo aqui o livro, né? Eu achei muito legal porque eles são pontos que têm uma relação com o que a gente vem conversando dos outros encontros, mas também eles são pontos importantes para a vida, tá, gente? Então, não é porque você não está... Não é só... Você vai usar isso só se você está vivendo um término agora. Se você conseguir ter isso como uma perspectiva de vida para sempre, né? A tendência é que passar por sofrimentos ou passar por situações, seja ela termina ou o que for, vai ser um pouco mais leve. Não quer dizer que você não vá sofrer, mas quer dizer que você vai ter um pouco mais de entendimento do que está acontecendo e saber um pouquinho mais para onde ir. É. Mas vamos ver o primeiro passo aí. Até o primeiro passo seria encarar a saudade de uma forma natural e funcional, né? Lembrar que está tudo bem e eu lembrar, eu senti falta porque isso faz parte da minha história. Eu vivi um relacionamento com essa pessoa, eu construí momentos com essa pessoa, né? Mas, por um outro lado, não ficar ruminando o término do relacionamento. Ou seja, ficar muito focado no porquê não deu certo e ficar se questionando, né? Trazendo esses pensamentos de ruminação em relação ao término. Então, se por um lado... Pode falar. Pode falar. É porque é nesse ponto desse ser capaz de lidar, de encarar com a saudade, entra assim, lidar melhor com a fase do luto, né? Que seria da negação e da raiva, né? Porque, às vezes, o encarar com o término é para mexer com o ego da gente, com pontos e até também com, assim, com questionamentos que afastam a gente de superar, sabe? Eu gostei da perspectiva do autor, não sei se vocês chegaram a ler, eu recebi fotos, mensagens de gente que chegou a comprar para acompanhar aqui a live, é porque, assim, ele encaixa um pouco com a perspectiva da terapia. Eu acho que a terapia, junto com o paciente que está vivendo o término, ela é um pouco mais cautelosa, ela vai entrando nessas crenças, vai entrando nesse construir esses outros pontos, mas o acompanhar e o ler algo desse tipo aqui ajuda, às vezes, a levar alguns tapas na cara importantes, sabe? Para reforçar mais o que é a função da terapia, que é trazer uma reestruturação cognitiva, que a gente chama, né? Que é uma nova forma de pensar, de se ver, de olhar para as situações. Então, muitas pessoas se veem num término e aí com até uma imaturidade emocional, por exemplo, achando que é uma grande vítima por estar passando com isso, como se talvez ninguém viveu, sabe? E aí o autor, ele traz essas verdades também, então eu achei legal. E ele traz ali três questionamentos, que são as principais perguntas que as pessoas se fazem quando estão vivendo um término, que daí entra nessa habilidade ali de ser capaz de encarar essa saudade de uma forma um pouco mais saudável, né? E um ressignificar, que ajudar nessa ressignificação que a gente chama. Você lê a primeira aí? A primeira pergunta? Que fica ali sempre mais presente, quem está vivendo um término. Deixa eu só pegar aqui. A primeira é, como não perceber, como não perceber que ele estava se afastando? Esse é um questionamento que quem está vivendo um término fica sempre assim, de uma forma muito presente. Se vocês já viveram isso, muito provavelmente vão se lembrar, ai, nossa, quando eu não percebi isso, como eu não percebi mudança de comportamento. O Walter, ele traz umas explicações para isso, às vezes assim, não é uma coisa totalmente direcionada a você, não é porque você não tem habilidade de não perceber, às vezes o teu companheiro, ele é ótimo em disfarçar isso de você. Ou às vezes a dinâmica do teu relacionamento tinha mais essa dinâmica um pouco de indiferença emocional, de não ter tanto contato, tanta comunicação também, entendeu? Mas independente disso, ficar nesse questionamento não vai ajudar também a trazer uma superação, né? E vai ficar de uma forma muito fixa nessa saudade, te prendendo e não te deixando desligar e superar também. A segunda pergunta que ele traz, que é uma pergunta que todo mundo faz quando está vivendo um término, é, até onde eu sou culpado pelo que aconteceu? Isso. Eu gostei bastante, porque na verdade a gente tem uma relação, quando fala de relacionamento, de sempre atribuir culpa, né, Stephanie? é ter que achar, parece apontar um dedo. E até aqui, ele traz uma perspectiva no livro, que eu gostei muito, porque eu concordo, porque sempre assim, ah, quando tem um término de relacionamento, os dois são culpados. Nem sempre. Às vezes você está vivendo um relacionamento abusivo e que culpa que você vai ter desse término de não ter dado certo? A culpa, às vezes, é direcionada a uma pessoa só. Mas, independente disso, não é saudável ficar ali buscando como se fosse um juiz para ver quem é que tem uma culpa ou não, se você tem ou não. Aí entra esse convite para ter mais autorresponsabilidade. O que é isso? Perceber se você tem erros, se você teve culpa, realmente, assumir isso, pedir perdão, pedir desculpa, mas fazer algo a respeito da tua vida, tocar mesmo com isso, entendeu? Não ser algo que te fixe ou que te mantenha nesse ciclo ali para não conseguir superar. Isso. E a terceira, então, é quem sabe ele não se arrependeu e volta para mim. É que a gente tem esse hábito quando está vivendo uma perda, daí vai ser diferente do hábito do luto normal, assim, de término. Pelo menos, deve atender vários pacientes que passam por isso, que seria assim, como se a vida tivesse que ficar meio stand-by, sabe? A vida não toca, a pessoa não se permite viver outras coisas, conhecer outras pessoas, porque quem sabe ele vai se arrepender e vai ver que me ama de verdade, vai ver que a gente teve tudo para dar certo e tal. Então, esse pensamento, essa ideia, essas perguntas, também, de novo, mantém mais a pessoa fixa na situação. Então, esse primeiro passo, que seria, ser capaz de encarar a saudade, encarar é mais para ajudar a encarar melhor essa situação do término, com um caminho para sair dessa negação e dessa raiva, talvez, que essas perguntas podem fazer, as respostas, ou a procura dessas respostas que a gente nunca vai ter, vão ficar fazendo para a gente, também. isso. Então, volto, né, naquela questão de que está tudo bem, eu sentir saudade, eu lembrar, mas eu não posso também ficar focada só nisso, eu preciso seguir minha vida, fazer as minhas coisas, caminhar, né, independente desse sentimento. Exatamente, mesmo com a saudade, né? E aí, a gente até conversou um pouquinho sobre um exercício chamado atenção plena, que é justamente a gente tirar o foco daqueles pensamentos que está gerando uma ansiedade frente ao término, uma tristeza, algo nesse sentido, né? E trazer o nosso pensamento para o momento presente, focar no momento presente. Então, é bem simples, eu estou fazendo algo e eu falo para mim mesmo o que eu estou fazendo, quais são as características do ambiente em que eu estou inserida, que é um jeito de eu trazer a minha atenção porque, de fato, eu estou fazendo e não me gera nenhuma ansiedade, nenhuma tristeza ficar pensando, por exemplo... e fazendo um relato... pensamento para o momento presente. Então, nada de ficar brigando com o pensamento, no sentido assim, ai, de novo, eu estou pensando nisso de novo. Não. Só, tá, me perdi aqui, mas já estou voltando, já estou prestando atenção no que eu estou fazendo aqui agora. Isso, acolher essa saudade, esse sentimento, e também até com uma postura assim esperançosa de que ele vai mudar de formato, né? Talvez no início ele vai trazer com esses pensamentos, esse sentimento de saudade, vai trazer talvez uma dor maior, mas a tendência é que com o tempo isso vai trazendo, quanto mais às vezes, quanto mais, às vezes não, quanto mais a gente encarar eles até como algo natural, não sentindo raiva de estar sentindo ele também. Então, isso é muito importante. Passando então por esse tópico do ser capaz de encarar a saudade, vamos para o segundo passo, né? Que é aprender a perder e a entender que há coisas que fogem do nosso controle. Esse acho que é o principal aqui que eu falei dessa perspectiva que eu tive, do quanto que esses aprendizados, esses passos são importantes para a vida. E se a gente tem isso como um exercício sempre nosso, rotineiro, um valor pessoal importante, aí passar por um término vai ser muito mais leve, um pouco mais fácil, né? Mas é entender e ver as coisas como elas são. Aconteceu esse fato, às vezes ficar numa negação até de que o parceiro, o namorado, era uma pessoa muito maravilhosa e que aí perdeu essa oportunidade que nunca mais vai encontrar ninguém. Ou até também ficar numa ilusão de que era um ótimo marido, sensacional, sendo que às vezes viveram situações e até o motivo foi justamente às vezes algo agressivo ou algo que vai fugir muito dos nossos valores pessoais, mas ficar muito presa a essas ilusões, essas questões que são irreais. é interessante a gente pensar aqui nesses comportamentos mais de insistência, sabe? De ficar correndo atrás, de ficar sempre com aquela esperança de reatar. Então, pensar em não ter esses comportamentos de, por exemplo, ficar olhando redes sociais, né? Ficar perguntando para pessoas próximas do ex, então, como ele está, o que ele está fazendo, né? Essa curiosidade em saber do outro. E de ajudar para o ex, né? Para ver a coisa. Então, às vezes, o ex é muito bom em, sei lá, consertar um computador e aí você arruma essa desculpa de que, ah, meu computador está quebrado, deixa eu ir lá. Tomar cuidado também com os encontros des... Como é que fala a palavra que surgiu agora? Despretenciosos, né? Então, você está ali mexendo nas redes sociais da pessoa e vê que ela postou uma foto num restaurante tal e aí você, assim, magicamente aparece lá, né? Como se... Obra do destino, né? É. E aí eu acho que uma atividade importantíssima nesse caso aqui que você trouxe, Gabi, de tirar a venda dos olhos, né? e ver de fato o que é, é pensar em uma lista de todos os aspectos que deram, que não foram legais no relacionamento, aspectos negativos, né? Por quê? E os positivos também, até para encarar eles, né? De uma forma mais realista também. Porque quando a gente está com o nosso sistema de apego ativado, a tendência é que a gente só se lembre das partes boas do relacionamento em si, né? E todo relacionamento tem a parte boa, nem tudo é ruim, de fato. É, a gente se relacionou com a pessoa, né? Então, alguma coisa tinha de bom do relacionamento, né? E aí lembrar desses aspectos que não deram certo no relacionamento faz você raciocinar melhor e talvez desativar aquele sistema de apego, entende? uma coisa importante também nesse caso é você contar com um amigo próximo, alguém que você confie e fazer como se fosse um compromisso com essa pessoa. Eu queria que você sempre me lembrasse dos aspectos que eu sempre reclamei para você dentro do relacionamento, né? Do quanto estava me fazendo mal e tudo mais. Exato. Isso que a Stephanie falou um pouquinho antes de entrar nisso, há um problema muito grande que às vezes as pessoas tendem a achar que uma maturidade emocional para término é manter o contato, é continuar nas redes sociais, é continuar até nas redes sociais com os amigos e na verdade não, gente. Na verdade isso é você bloquear a pessoa, você parar de seguir. Isso não é uma maturidade se você está entendendo que você está querendo superar a pessoa. então se aquilo está te mantendo a ficar stalkeando a ficar acompanhando o que a pessoa está fazendo onde está indo os amigos e tal isso na verdade está te mantendo mantendo nesse ciclo. Às vezes tem pessoas que têm senha, sabe? De rede social que ficam entrando para ver as mensagens então isso vai te manter ainda ali. E isso que a Stephanie falou sobre essa atividade é uma atividade muito legal que a gente usa em terapia e que até o Walter Ries ele traz aqui em um dos capítulos ele conta também um caso, né? ele traz dois casos trazendo essa atividade como uma importância disso, assim de às vezes sair desse apego dessa ilusão que ainda ama ou que era perfeito e tal e olhar para os pontos realistas a partir de agora e o porquê que esse término acaba sendo importante não só para a pessoa que tomou a decisão mas também para quem levou o chute na bunda ali também porque de certa forma ali ficaria mais apegado a algo que não está trazendo uma felicidade. ele trouxe aqui o caso trazendo essa atividade é uma atividade bem simples mesmo tá, gente? é vocês pegarem uma folha de papel colocar uma coluna no meio e escrever de um lado as coisas ruins da relação e de outro colocar as coisas boas da relação em tópicos mesmo sabe? opa aqui voltei ai, voltei só falar aqui que alguém a Lu perguntou se a live vai ficar gravada vai sim tá lá no canal da Gabriela no Saudavelmente depois a gente vai compartilhar o link para vocês tá bom? isso, vai sim gente mas assim retomando essa atividade ele trouxe aqui um caso que acho que exemplifica muito o que a gente está falando sobre essa ilusão que a gente fica dos términos como se fosse a última bolagem do pacote que a gente está perdendo também não quer dizer que também a gente esteja perdendo pessoas boas mas também às vezes essa ilusão de que era só excepcional não é à toa também que talvez que a outra pessoa foi perdendo o amor o interesse e resolveu separar né? então ele traz um caso de uma paciente que fala sobre o marido perfeito que ele acabou decidindo terminar o relacionamento porque ele assumiu o caso que ele tinha tido um caso com uma moça da idade da filha deles e que na verdade ele tinha esse histórico de traição durante o relacionamento inteiro e que ele era realmente um bom marido dentro de casa porque ele tinha essa crença essa regra de que assim quanto mais você trai melhor você tem que ser em casa então você tem que sempre dar presentes quando está em casa ser muito alegre muito carinhoso né? pra compensar esses outros comportamentos infelizmente muita gente tem esse tipo de comportamento e aí essa paciente trazia isso sabe? assim ah mas ele dava presentes ah mas não vou encontrar ninguém assim ah ele é o marido perfeito então ao fazer uma atividade dessa ela foi percebendo até que o motivo do término né? entre todas as outras coisas que ela tinha dificuldade de ver mas que às vezes esse motivo do término também ia muito de encontro a valores pessoais importantes pra ela né? também não era só pra ele mas ela também queria um marido fiel então às vezes você está focando muito em ter um marido ali que às vezes trazia essa ilusão de algo bom mas que tinha outras coisas que iam contra isso também então se caso vocês se identifiquem estejam vivendo esse momento de término né? fica essa indicação dessa atividade junto também gente com essa com sair das redes sociais dá um parar mesmo assim não tem problema nenhum não é sinal de maturidade pelo contrário pra mim ao meu ver é sinal de maturidade mesmo a gente tem que entender nossos limites entender que às vezes tem coisas que mais prendem a gente a questões do que auxiliam né? isso mesmo e aí tem um outro aspecto nesse segundo passo né? de aprender a perder entender que as coisas fogem do controle que a Stephanie comentou um pouquinho nesse tópico anterior sobre essa ideia do marido que é essa sensação que a gente fica quando está vivendo um término eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso de ficar pensando demais na pessoa de eu só penso nele enquanto a gente escuta em sessão qualquer lugar que eu vou eu lembro dele porque a gente teve o contato então esse é um pensamento bastante frequente né? até que as correlações que a gente faz amorosas então com ambientes sabe? com músicas com shows com filmes etc também essa questão dessa enxurrada de imagem às vezes de estar parada sem fazer nada tá trabalhando e vira essa imagem do ex do nada também outro é o pensamento nostálgico que a gente tem quando tem o término de que ah, como será que ele tá? que fim que ele levou? como é que ele tá indo? então essa essa questão mesmo desse pensar constante ele dá algumas dicas no livro aqui e aí eu vou trazer a gente vai trazer aqui algumas dessas dessas pra vocês mas também a função da terapia é ajudar muito o paciente a identificar esses momentos e saber aprender técnicas pra isso calma aqui e aí entra essa indicação que ela fez no ponto passado sobre mindfulness como uma ótima opção que aliás o mindfulness é um tratamento pra ansiedade muito bom e aí vou ensinar mais umas duas técnicas aqui pra eles sobre tem as distrações tem as distrações né que também é um jeito da gente focar os nossos pensamentos em outras coisas né e aí a gente pode pensar em várias atividades pra estar se distraindo exato aí a gente entra tomar um cuidado com uma coisa importante quando a gente tá pensando muito em algo daí entraria a pessoa né a mesma coisa eu sempre o exemplo que eu dou pro paciente sempre é o exemplo da banana se eu falar pra você não pensar em banana você vai ficar pensando em banana mas eu falei você não pensar em banana mas tá pensando em banana não pense naquele bolo quentinho saindo do forno nossa eu lembrei da minha sogra ela até comentou aqui o bolo dela na mente olha só mas então tá vendo assim essa distração ela é ela é uma técnica só que é preciso ser feita com cautela porque a ideia não é você toda vez que entrar em contato com esses pensamentos você dizer não eu não posso pensar nisso então eu tenho que me sair com contato com alguém fazer um monte de coisa e tal e daí você vai pra dois extremos sabe vai pro extremo de pensar demais que é dependente e aí vai pro outro extremo que daí é reprimir demais o que você tá pensando uma evitação uma fuga porque daí se a gente foge se a gente evita a gente não elabora o luto né não elabora o processo todo exatamente então o convite seria assim tá você tem que se distrair tá você tem que dar o stop e a outra técnica que ele fala isso é o stop é você tá ali pensando e você stop para e aí vai pra outra coisa mas você talvez se dar um tempo pra fazer isso sabe assim do tipo olha eu estou com saudade eu lembrei de uma música às vezes não a gente precisa sentir um pouquinho de bad sabe pra daí conseguir processar o luto de uma forma mais madura mas daí também dar um tempo pra ele não ficar rodeando o teu dia mas às vezes ali alguns minutos uma hora não tem nada de mal também fazer isso não tem é lidar consigo com mais auto compaixão né conversar com você de forma mais carinhosa né não tão crítica porque às vezes também a gente fica brigando com o pensamento então eu tô pensando num ex e fico ai não quero pensar para de pensar fica brigando comigo mesmo e isso é uma coisa que acaba fortalecendo ainda mais o pensamento então a ideia também não é ficar brigando com aquilo que a gente tá pensando exato na verdade até intensifica porque por exemplo se ficar eu não quero pensar em banana eu não quero pensar logo você tá pensando no bananal e aí a coisa fica muito pior tanto também aí ficar sempre só evitando você vai tá reprimindo sentimentos reprimindo essa fase né não se permitindo viver ou sentir e aí entra é desenvolver uma forma de sentir mais saudável que é sentir pensar mas dar um tempo pra ele e desenvolver formas a distração é uma delas o stop é um deles tem uma outra técnica que ele mostra no livro que eu não vou explicar aqui por causa do tempo mas é bem legal que é a pele branco que é você imaginar uma tela em branco no cinema se vocês já leram um livro pode comentar aqui o que acharam eu achei bem interessante eu não conhecia essa técnica mas pra ir aprendendo formas desenvolvendo habilidades no pensar né e isso vai ser legal pra tua vida não só pro término daí você vai saber lidar com pensamentos ansiosos pensamentos angustiantes e que geram sofrimento também isso mesmo vamos no terceiro ponto gente vocês tem dúvida como é que tá o som tá tudo funcionando tá tudo certinho tá pelo visto ninguém comentou nada do som da imagem então tá certo tudo ok o terceiro né fortalecer a autonomia e a independência daí esse passo eu até comentei que a Gabi tá muito atrelado com a última live então quem não assistiu a última live corre lá porque lá a gente falou três formas de fortalecer a nossa independência emocional e aí entra muito nesse aspecto que a gente trouxe aqui de como superar um término que é focar mais em você então focar em fazer coisas por você né em estar sozinha em resolver problemas sozinha enfrentar medos aqui também entra talvez uma ajuda profissional a terapia mesmo pra aumentar autoconhecimento autoconhecimento e tudo mais né pra entender até o porquê da dificuldade e o porquê eu acho até da relação tão às vezes pesada com essa questão da independência e da autonomia né é porque a pessoa talvez tenha um aspecto muito vulnerável que daí tem medo de ou também não confia nela né não confia que vai dar conta que vai ser capaz então ter em mente a independência e a autonomia como coisas importantes pra vocês como remédios mesmo se a gente for pra superar o término e tentando alcançar elas com uma ajuda de alguém e também usando assim o que eu posso fazer hoje pra desenvolver mais independência né o que eu posso fazer hoje pra ser autônomo mas autônomo da minha vida e das minhas decisões que isso vai te ajudando a ter mais confiança em você mesmo e se arriscar pras situações também uma coisa muito importante é que a gente vai falar nesse ponto no próximo também é uma abertura né pra conhecer pessoas e pra ambientes né e aí entra um desafio que o Walter ele traz alguns capítulos até sobre isso eu achei muito legal a perspectiva dele se vocês estão vendo isso comprem um livro que é bem legal fazendo propaganda mas ele fala sobre evitar amigos tóxicos arrasta pra cima é arrasta pra cima eu achei que é a condição arrasta pra cima mas é sobre evitar amigos tóxicos e cuidado com relações insalubres o que que é isso nessa independência dessa autonomia que você precisa fortalecer muitas pessoas tem dificuldade de tomar a decisão do término porque às vezes não tem habilidade ou acha que não consegue ou faz muitos anos começou a namorar muito novo e nunca entrou numa rede social tipo um Tinder da vida ou nunca conviveu com ambientes que são a regra de hoje pra você encontrar alguém só que daí às vezes a pessoa tá muito vulnerável e acaba aceitando qualquer coisa sabe assim e pra ambientes que às vezes nem vai de encontro com o que gosta tanto então é você se arriscar sim mas junto com isso também você tomar cuidado com amizades que mais fazem mal do que bem também ter sabedoria nessas decisões ter mais uma consciência do caminho que você tá andando e aí junto com isso também nesse evitar amigos tóxicos se você quer explicar esses pontos tem alguns exemplos aqui que eu achei bem legal que ele trouxe de amigos tóxicos nesse sentido de término também é só antes eu acho interessante a gente comentar sobre essa parte de relações que lembra que a gente comentou sobre crenças lá em cima pessoas que têm crenças de que vai estar sozinha vai ser sempre sozinha ou algo nesse sentido e tem esse medo de estar sozinha acaba engatando um relacionamento no outro então essa parte é interessante que a gente tome cuidado nessa parte de entrar em outro relacionamento nesse processo de luto entende? porque a gente vai estar fugindo lembra dos extremos também? a gente estaria fugindo entrando em uma outra relação e aí o risco de cair numa dependência novamente é alto porque você ainda não desenvolveu a sua autonomia e a sua independência exato também o risco tá de entrar em algo que não é saudável nisso é como se a gente acaba aceitando porque tá mal e aí sente que precisa de alguém aceitando migalhas no sentido de relacionamento também então assim algumas regras às vezes fazem bem por exemplo essa de que quando a gente tem um término a gente precisa ter um tempo sozinho não quer dizer também que você não possa ter uma abertura para se relacionar mas tem essa abertura mas de uma forma consciente sabe pelo menos se permita perguntar porque eu estou fazendo isso quem é essa pessoa o que ela vai de encontro comigo será realmente que tá sendo algo que eu preciso nesse momento ou tô querendo preencher com algo sabe é muito legal como pessoas já superaram às vezes um pouco até as fases mais difíceis do término e aí buscam ajuda profissional justamente para ter uma mão nesse sentido assim sabe de me ajuda que eu entender se eu não tô às vezes tomando pisando em algum lugar errado e às vezes a gente precisa mesmo das relações de amizades familiares e profissional para poder ter mais consciência desse caminho que a gente tá indo também e aí ter nessa independência e autonomia não quer dizer que você vai viver ser uma mulher ou um homem também né é super independente que não vai precisar de ninguém entendeu é uma independência saudável que você queira desenvolver isso como um aspecto da sua vida mas sendo independente queira dividir a vida com alguém mas tendo consciência de quem é essa pessoa você vai de encontro com algo que você com coisas da sua vida valores pessoais e coisas que são importantes para você é que não é uma indiferença emocional né que é diferente eu crio uma eu crio uma independência emocional criando a minha autonomia minha individualidade para que eu não despeje no outro as minhas próprias necessidades então eu estou bem eu estou inteira e eu vou me envolver com uma pessoa que tem os mesmos propósitos que eu talvez os mesmos valores né e aí eu e essa pessoa construímos uma relação saudável certo que não esteja ali para preencher vazios né a gente falou sobre isso na última live mas tem um livro que eu cheguei a comentar né que é aquele a parte que falta daí você vê o livro né que fica procurando algo né então às vezes é você entender até dinâmica mesmo daquela historinha atrás de que você pode ter essa procura do algo mas é legal você também ir entendendo o que é esse vazio às vezes é religioso espiritual é pessoal também por uma falta de amor próprio muitas coisas que precisam ser olhadas com mais carinho e você precisa se dar tempo para tratar essas coisas isso mesmo e quando a gente fala então das amizades que a Gabi estava comentando eu até comentei com a Gabi que eu não gosto muito dessa palavra tóxica né de amizades tóxicas vamos pensar em amizades não saudáveis pode ser é porque amizade tóxica não funciona na mesma frase né é verdade também não funciona mas e aí pensar naqueles relacionamentos que ficam reforçando aquele meu sofrimento ou seja ficar relembrando e pensar ai e pensando ou perdão trazendo perguntas né e como é que você está em relação ao seu ex sempre lembrando dele trazendo essas questões dele né é não quer dizer que você não vai ter que ter com amigos conversa sobre esse assunto você vai só que assim sabe aquela amiga eu acho que quem está vivendo isso identifica fácil aquela amiga que talvez você senta já gera aquele desconforto ou só de olhar você já sabe que vai vir alguma pergunta pesada sabe então assim não é que quer dizer que talvez evitar a amizade no sentido de se afastar talvez você precise se afastar realmente mas talvez até se permitir falar olha mexe comigo quando você fala sobre isso amigos por exemplo que ficam falando coisas do ex sabe assim onde o ex está indo o que o ex está fazendo com quem o ex está ficando namorando amigos que também criticam esse caminho que você está trilhando a decisão que você teve também né e também amigos que veem a separação mesmo em si né como e a saudade como algo terrível e insuportável na verdade eles estão trazendo a própria experiência né não tendo uma abertura para ouvir a sua experiência é verdade 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 você tem várias ideias né de amigos ali que às vezes mais atrapalha do que ajuda nesse momento ninguém merece você está ali no processo de tentar se desvincular de uma pessoa né e a outra vem em todo momento ah você viu fulano está namorando está ficando com tal pessoa e tudo mais né reforçando essa ideia esse sentimento em relação ao ex ai eu até pensei em um novo aqui que ele não colocou no livro que é aqueles amigos que quer ficar forçando você a ficar com alguém já logo sabe assim né você vai você não tem que ficar você está muito travada você tem que viver isso assim sabe não a tua experiência que faz sentido para você sexualmente falando o que for não faz sentido para a pessoa e é importante que os amigos respeitem esse espaço e a personalidade o que faz sentido para quem está vivendo esse termo até a parte de só rapidinho para a gente finalizar esse passo quando você fala de se posicionar em relação a esses amigos falar assim olha eu não gostaria que tocasse nesse assunto alguma coisa nesse sentido essa parte de assertividade também é muito atrelada a autoconhecimento então quando a gente fala de fortalecer autonomia independência criar essa questão de autoconhecimento é justamente para também aprender essas habilidades de dizer não de ser assertivo nas relações né eu achei legal uma vez eu atendi uma paciente que estava vivendo do término passamos por isso juntas com esse desafio e ela chegou a falar assim olha eu vou criar como critério que eu só volto com alguém o dia que eu aprender a dizer não sabe o dia que eu aprender a ouvir o que eu sinto me posicionar e ela estava certa assim cada um faz sentido não é que você ficar criando regras nesses momentos mas às vezes talvez você precise assim para ter mais consciência e ajudar a racionalizar mais o caminho que você está indo verdade e até também nessa questão desse cuidado com essas relações insalubres para finalizar esse terceiro ponto evitar também se relacionar com amigos do ex tem um monte de gente que às vezes termina e aí até por conta desse ciclo social que é o que estava habituado aí vai lá fica com alguém ou namora alguém que é amigo de ex ou às vezes busca amores antigos sabe aquele namoro lá de trás que é o primeiro isso não é saudável e principalmente nessa questão dos amores antigos primeiro do ex que você vai ficar no ciclo ainda na verdade não está caminhando para uma superação e nos amores antigos quer dizer que você está querendo na verdade uma segurança de algo que não deu certo entendeu pode ser que seja um chute bom ali pode mas assim não precisa pagar para ver se já deu certo se dá um tempo e evitar assim esses amores antigos que talvez também como se você não superasse nem fases passadas da sua vida e não se desse essa oportunidade essa chance de uma forma mais concreta isso mesmo e o último passo seria cultivar e desenvolver um espírito audacioso né aventureiro e também se engajar em adquirir um interesse vital seria coisas que dão sentido para a vida isso muito atrelada à questão de valores que também a gente falou na última live até no finalzinho da live tem um exercício ali para a gente identificar os nossos valores mas esse passo está relacionado a gente se abrir a uma postura mais curiosa de se abrir a coisas novas enfrentar coisas novas talvez até essa parte de conhecer pessoas né Gabi pode comentar exato eu achei assim que quando a gente está num processo de luta e está ali com raiva do que a gente está vivendo e ali a negação disso às vezes pegar uma postura muito fechada para as coisas é muito prejudicial por isso que esse ponto é muito importante porque é como se fosse assim tá você está vivendo uma situação difícil para caramba mas o que vai te ajudar também a sair dela é você ter mais curiosidade sobre você e ter mais curiosidade sobre a vida sabe desenvolver novos hobbies desenvolver paixões que você possa ter que às vezes nem imagina ou que às vezes nem se permitiu por conta do relacionamento principalmente num relacionamento dependente igual a gente vem falando do quanto que o centro da vida vira muito a pessoa o companheiro né o companheiro as vontades dele então assim tem uma curiosidade para isso uma vez eu atendi uma paciente que ela chegou e ela estava até com raiva eu nunca tive hobby para nada nunca precisei fazer isso nunca assisti nem séries sabe e ela estava com raiva disso eu falei assim então nunca vamos viver agora talvez seja você está precisando justamente ali para abrir sabe abrir o leque mesmo da vida de outras coisas isso mesmo tem uma pergunta aqui da Laura falando esse assunto entraria também no caso de se afastar aqui no youtube no youtube ah tá é o pessoal está aqui por isso que eu estou olhando para cá que tem o youtube aqui esse assunto entraria também no caso de se afastar de amizade por causa do relacionamento atual da pessoa que você tinha amizade ah não entendi muito bem a pergunta talvez assim se afastar de amizade ah eu acho que entendi ah tá também porque a gente estava comentando sobre as amizades não saudáveis né tóxicas eu acho que é relacionado a isso de se afastar de uma amizade que a amizade tem relacionamento com um ex-namorado seria isso? sim 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 é isso né ou até eu gosto de ter uma postura assim não precisa se fechar porque as vezes amigos ou amigas do teu ex são pessoas que têm um contato a sua vida inteira né então só que também deixar talvez regras assim ó tipo não quero falar sobre ele não quero saber coisas sobre ele vamos se encontrar mas que que seja de uma forma mais saudável para a gente também né para quem está superando isso eu também penso assim de que é uma atitude mais assertiva em relação a isso é igual aquela parte que a gente comentou de se posicionar diante das amizades né que ficam relembrando do ex e trazendo informações sobre isso exato você se posicionar assertividade é uma habilidade para a vida todos esses pontos que a gente está trazendo né só reporçando daí já que a gente está finalizando aqui o primeiro ponto é ser capaz de encarar a saudade segundo aprender a perder é entender que há coisas que fogem do controle então sair dessa ilusão e também assim dessas coisas que nos prendem a esse ex que são pensamentos que fica ali obsessivo com o ex ou às vezes ficar numa ilusão dessa perfeição né como era o relacionamento terceiro fortalecer essa independência autonomia ter curiosidade e ter esse momento como algo que você se permita explorar sabe ao invés de ficar com raiva só do momento que você está vivendo talvez assim até entendendo essa angústia de que é o que vai ser para a tua vida assim é o que vai ser para a tua vida então você vai ter que ir descobrindo isso não só necessariamente sozinha você vai ter amizade você vai conhecer gente nova vai ter outros relacionamentos também se você sentir a vontade aberta para isso e aí nesse quatro pontos desenvolver esse espírito de aventura e audácia interesse para outras coisas ter uma abertura para a vida para coisas que te interessam para coisas que são legais para você às vezes por exemplo desengavetar cursos que você gostaria de fazer coisas que você gostaria de aprender hobbies coisas nesse sentido também e também buscar uma ajuda para isso não é profissional caso você perceba até essa dificuldade essa entrada de descobrir coisas que você gosta descobrir valores pessoais às vezes você perceber nesse espírito de aventura da audácia às vezes que você está ali também só se castigando pelo que aconteceu está ali achando que você não merece viver coisas boas por conta desse término se aventurar para coisas novas então uma ajuda vai te dizer assim no teu tempo respeitando também caso você tenha uma abertura para isso assim de que não não é essa a realidade que você pode e deve se permitir mesmo com isso que aconteceu você não precisa determinar a tua vida por tanto tempo isso é uma parte da tua vida uma folha ali que você vai virar a sua história a Laura comentou aqui que não é o que a gente estava pensando a gente errou um amigo começou a namorar e por causa disso tive que me afastar sem conversa e quando vê na rua só cumprimento ah tá nossa então não tem uma relação com isso é isso eu acho Laura que as vezes pelo que eu não estou entendendo não sei se você está passando por um término e esse amigo teve essa postura com você não sei está parecendo mais que as vezes vocês tinham uma amizade e que esse amigo começou a namorar uma outra pessoa e que por causa disso acabou se afastando aí entra talvez não sei se a dinâmica desse namoro deles é dessa dependência emocional em que o mundo vira só eles dois talvez uma forma de você ajudar ele caso ele tenha uma abertura para isso é não desistir dele tentar conversar entender o porquê mas aí entra essa questão da assertividade que a gente vai falando assim do tipo ah por que está acontecendo isso eu sinto sua falta né o que está acontecendo a ela falou que é realmente isso que a gente estava supondo é abrir uma conversa exato abrir uma conversa mandar as lives que a gente fez ela falou sobre dependência emocional talvez pode ajudar a pessoa a entender mas também respeitar porque assim apesar caso você tente a pessoa continue dizendo não não tem como insistir nisso né uma escolha dela mas não é natural que quando a gente começa a namorar a gente se afaste dos nossos amigos né é até um dos sinais de uma relação não saudável é um dos principais infelizmente exato eu gostei de um comentário aqui você viu um comentário do Caio você viu exato vou colocar ele aqui para exibir na tela excelente tela parabéns aos psicólogos obrigada Caio muitos procuram caminhos para esquecer o que passou e não deu certo porém eu acredito em ressignificar colocar aquilo no seu devido lugar faz sentido? demais é isso que a gente espera nessa nossa fala de hoje ter ajudado vocês assim a entender que é difícil demais viver isso que fugir de viver isso ficar com raiva de estar vivendo isso de buscar caminhos não saudáveis seria entrar em vidas ou lugares que não te cabem que nunca couberam também não vai te ajudar a lidar com a situação então é importante colocar aquilo no lugar e tem formas para fazer isso buscando uma ajuda lendo a respeito o livro entra como uma super indicação porque ele traz 14 capítulos gente 14 coisas a gente inselou aqui os principais mas tem outras questões também e tendo esses 4 passos alguns nortes para a vida que são importantes gosto da ideia também de olhar o relacionamento e perceber os aprendizados que aquele relacionamento nos trouxe porque sempre vai ter algum aprendizado então é interessante olhar isso e ressignificar dessa maneira sabe que eu tinha dificuldade com isso a relação que eu tinha era muito assim e que eu escuto também muito de pacientes assim nossa perdeu 7 anos da vida perdeu 12 anos da vida principalmente às vezes você começa a namorar novinho e aí perdeu um monte de oportunidade e uma vez uma professora minha da faculdade me deu um tapa na cara nisso que eu achei muito bom ela falou assim ah por que perdeu viveu 7 anos juntos viveram muitos momentos aprenderam muito um com o outro cresceram juntos mas aí não deu certo porque não era pra dar né que faz parte da vida até porque a gente não vai às vezes encontrar a nossa tampa da panela logo de cara né e tudo bem também né entendendo que é um processo que é um processo que às vezes principalmente se a gente tem essa consciência de fazer isso que vocês estão fazendo agora de aprender a respeito de achar formas talvez vai te abrir de verdade pra vida né no sentido assim de olhar pra vocês mais olhar pro rumo que vocês estão seguindo se tornar mais consciente das coisas que importam muito bom gente é isso obrigada a todo mundo que participou aqui do youtube mandar um beijo aqui pro pro César meu marido tava assistindo que está né assistindo imagina o César e o João o Caio também a minha sogra aqui que deu um oi Laura obrigada pela participação Vera pessoal aqui do instagram também ah eu não tô conseguindo subir tanto pra ver as mensagens tá tudo meio travando pelas pessoas que estão entrando mas eu quero agradecer assim no fundo do coração a todo mundo que participou hoje foi muito especial muito importante né Gabi teve gente comentando depois pedindo a live gravada pra assistir com mais calma isso é muito importante pra gente isso até também a gente que tem intenção assim de fazer ela em pequenas partes mas isso a gente vai se organizar porque a gente quer é convidar vocês a nos acompanharem nas redes sociais pra daí não perder os nossos próximos conteúdos no youtube lá no saudavelmente vai ficar as lives e também tem assuntos sobre ansiedade tratamento sobre medicação também não só sobre psicologia porque minha irmã tá lá presente também que é psiquiatra então a ideia é que a gente vá trazendo conteúdos em momentos bem semelhantes como esse esperamos quero agradecer todo mundo aqui do youtube que acompanhou fazer aquele pedido de deixar a curtida se inscrever no canal encaminhar o vídeo também pras pessoas opa pode falar ai te cortei não eu ia falar pra você mostrar o livro de novo porque tão pedindo aqui tão pedindo ó esse daqui é o de hoje já te disse adeus e agora como te esqueço um guia pra tirar o ex da cabeça do coração o da primeira live foi esse amar ou depender tem uma versão mais nova uma capinha branca mas tá impossível de achar e esse daqui é o da live passada manual pra não morrer de amor que a gente explica mais sobre passos pra superar as aqui pro instagram as a dependência emocional são livros muito bons que tem coisas técnicas tem assim com dicas iguais a gente conversou hoje com técnicas e também casos de pessoas né que o Walter ele é psicólogo também então é bem rico o aprendizado sobre isso e aí não se esqueçam de curtir lá quem tá acompanhando no youtube compartilhar se você gostou aqui no instagram e tá querendo mandar pra aquela amiga ou amigo que tá vivendo sobre um conflito semelhante a esse a término ou também que tem esse padrão assim de dependência emocional porque o término independente né se o relacionamento é dependente ou não a gente tá suscetível é isso né então não esquece de pegar lá o link na bio do instagram que vai ficar lá e nos acompanhar mais redes sociais pra mais conteúdos como esse isso mesmo e obrigada stephanie obrigada minha amiga obrigada a você sim ela atua aqui em cianor gente pra quem é de fora mas também atende online assim como eu também atendo obrigada foi muito gostoso e vamos repetir mais vezes um beijo pessoal tchau gente obrigada tchau 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 Obrigado.